Bom, eu quando venho passar uns dias ao Alentejo, aproveito para comer um peixe fresco, hoje fiz um arroz da meijua branca, para acompanhar um bom parvo, um quilo e meio, ficou delicioso, foi um almoço delicioso. Comecei para abrir as ameijuas com azeite, fringi os alhos aqui uns 3 minutos, juntei um copo de vinho branco e um bolho de coentros, juntei um quilo de ameijua branca, temporei com sal, deixei cozinhar uns 5 minutos, 5 minutos até as ameijas abrirem, tapado, depois as ameijas abrirem, deixei até as ameijas, tirou-se o miolo da ameijua, pronto, depois fui fazer o arroz, que é assim, uma pinga de azeite, uns dentes de alho, um copo de arroz, carlino, juntei o líquido das ameijas, onde cozinhou as ameijas, um branco, um copo, igual à medida do arroz, depois juntei mais, deixei começar a aquecer, juntei mais meio copo de água, isto é para o arroz ficar seco, se for praticar arroz malandrinho, mostrava-lhe mais um copo e meio, portanto, juntei uns, um molho de coentros, depois cozinhei uns 5 minutos o arroz, juntei agora o miolo da ameijua, pronto, se vai cozinhar assim tapado, mais uns 7 ou 8 minutos, no total uns 12 minutos, depois cozinhado, mistura-se, ficou assim seco, com um copo de arroz e um copo e meio de água e de líquido das ameijas, gosto assim seco, agora vou aproveitar o pargo, que é ser aqui o óleo, o pargo pesou um quilo e meio, mais ou menos, temprego com sal, passei por farinha, feitoso, tirado de dois lados, foi um bom jantar, foi um belo petisco, eu gosto do arroz assim seco, portanto, se fosse malandrinho, era juntar 3 vezes a medida do arroz, juntei só uma vez e meia, ficou assim seco, gosto das duas maneiras, mas pronto, desta vez fiz assim, ficou muito gostoso. Tchau.